Fala aí rapaziada, como é que vocês estão? Tudo beleza? Rapaziada, deixa eu já mandar um salve aqui pra Biel do Papacapim e Rafael, Raul Gustavo, Rafael não, Raul Gustavo pedindo um salve lá na comunidade lá Ué, fez uma puxadinha com o Magneto assim como vocês pediam, rapaziada É... Deu uma puxada, né? Eu gravei um vídeo logo cedo, mano Infelizmente, eu sem querer apaguei, não sei como, ué Apaguei aqui o vídeo, fiquei cheio de ódio, ué Vídeo top, meu irmão, vídeo top Olha, vai, como é que tá o Magneto, ué Ainda botei, criei um enxote Ainda falhei, ué Depois da puxada, ué Essa abelazinha lá, ué Top demais Olha como tá o moleque, ué Abriu o passador aqui Pra gravar pra vocês Olha aí Tá aqui contra o sol, é melhor E aqui agora melhorou mais, né Pra eu pedir mais papacapinho Vamos baixar aqui o passador A gente não perdeu, hein Mas olha, não aguenta, olha Um solto aí, ó Onde ele tá aqui, ó Olha, ó Não aguenta ver, mano Vou botar aqui o Magneto pra ver Tá até cantando Solto Olha o Magneto cortando, rapaziada Vou dar um canto e dar uma cortada Olha, trocando canto aí, coisa linda Rapaziada Rapaziada, eu me esqueci de falar O estragão tá no link da descrição, rapaziada Grupo no WhatsApp no link da descrição Dá uma passadinha, corre lá Tem um grupo no WhatsApp lá Tá bombando, a galera Tá dando várias dicas de vídeo aí E mostrando suas aves também Pra gente tá entrosando mais ainda Ele tá estragando lá, rapaziada O meu estragão também tá no link da descrição Olha aí Cortou Tá no link da descrição Se você quiser dar uma passadinha lá Pode ficar à vontade, rapaziada Dá uma guardinha Olha aí Cantando, miserável Olha aí Fala, que demais Vamos botar aqui Vou comprar um suporte Deixa assim Pra gravar Ver se eu gravo Quando os outros descer Os outros soltos Pra gravar Em cima da gaiola Tá aí, rapaziada Trocando um canto virado na zorra Com o solto Olha, de manhã Deu uma puxadinha com ele Não tava assim não Tava mais frio Mas tava cantando Agora Bicho Endoidou mais ainda Só esquentou Parece que aqui não enterrou Só esquentou e já foi Vou dar uma passadinha pra cá Pra ver se O dinado desce em cima Vai descer não Rapaziada Estamos chegando aí Quase com 40 mil inscritos Estamos perto Estamos com 35 mil inscritos Na raiva Quando o passarinho Fica se batendo assim Eu penso que é alguma coisa Estamos com 35 mil 35 mil e 100 Volto a 4900 Pra chegar A 40 mil inscritos Agradecer a galera Que tá compartilhando Nossos vídeos Se inscrevendo Deixando um like Comentando também Isso ajuda bastante Rapaziada Só agradecer mesmo A vocês Como se fossem vocês Eu não estava aqui Nesse patamar de 55 mil inscritos Muita gente Imagina 55 mil Pessoas em um lugar só É muita gente Rapaziada Só venho agradecer mesmo Sou grato a Deus Primeiramente a Deus Depois a vocês aí Que tá dando a força O canal Comerinhos aí Que tá Ajudando bastante Tá crescendo Graças a Deus Hoje eu tenho Deixa eu ver Dois Quatro Cinco aves É Uma denganta anilhada Duas denganta anilhada Um casal anilhado Papacapim Consegui graças a vocês E A gente vai ver Se a gente tira um silhote aí Desse Desse casal Pra poder Pedir anilha né E ver se a gente consegue Reproduzir Ué O João de Barro rapaziada É De manhã Eu falei no outro vídeo né Que o lugar no Campinho Não tá fazendo nenhuma linha Vem aqui Tem um pé de garanja ali E Caiu O rinho do 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 João de Barro Do João de Barro Chegando agora O João de Barro Só faz rinho Nessa época aí Começa a fazer o rinho Pra no verão E se reproduzir A viagem A unir no inverno Chega no verão Se reproduz E também no verão Não dá né pai Onde é que A gente vai arranjar A lama Só na beira de rio mesmo Barranco de rio Pra poder Conseguir Um Arramazinho Pra fazer isso Mas a não ser Olha Passarinho top Top demais rapaziada Esse passarinho Passarinho aqui Eu não desfaço Por nada Desfaço por nada Esse passarinho Já chegaram Bastante proposta E Onde faço não Olha aí Passarinho rapaziada Só canta quando vê outro Bicho é miserável Eu não gosto de cantar Pra outro Não gosto de cantar Pra cantar não Não gosto de cantar Quando vê outro Quando vê outro Aí que canta Olha o outro sumiu Parou de cantar Foda Imagina aí Vou aprontar Chegando o mês Agora de agosto Agosto Meio setembro Vou começar a aprontar E enfermar Coringa Coringa Vou deixar em casa Pra poder encaixar o filhote Cantando uma fanga O nome dele cantou Eu vou enfermar E vou levar Para o torneio Pra ver se Começa a dar uma coisa Alguma coisa O Brother me ensinou A gente que não tem Aqueles voadores Não tem carro Pra poder levar O cara Disse Leve na gaiola Assim Chega lá Bota Da gaiola pequena Chega lá Tira a fêmea E deixa Bota uma Gaiolinha Bota uma água E um E uma raçãozinha Da gaiola pequena Tira a fêmea Deixa só o macho na galhão Torneio mesmo Quem faz assim né O brother leva na galhão de torneio Chega lá e tira a fêmea Leva os dois né Galhão de torneio mesmo Tira a fêmea E deixa só o macho Rapaziada Vagô Fui Eu finalizo esse vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Deixem lá Inscrevam no canal E tiverem a notificação Valeu Fui